Eu tinha um mapa da mina Achei que tinha um tesouro Li nos olhos da menina Nem tudo que reluz é ouro Eu ando sonhando alto Às vezes fico no chão Sou um homem apaixonado Refém do meu coração Tento quebrar a corrente Fugindo pela madrugada Bebido e embriagado Já acordei na calçada Quando você me atrai É dez Quando você se vai É zero Ainda assim te amo Ainda assim te quero Quando te vejo é bom É ouro Quando você me olha É nada É da paixão cruel É da mulher malvada É da paixão cruel É da mulher malvada Tento quebrar a corrente Fugindo pela madrugada Fugindo pela madrugada Fugindo pela madrugada É da mulher malvada É da mulher malvada É da paixão cruel É da mulher malvada Fugindo pela madrugada Fugindo pela madrugada Fugindo pela madrugada Vem Madrugada amiga Vem fazer companhia Vem dizer o que eu preciso Olha Se fui rude contigo Tu me deste um motivo Pro meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abracei e beijei Mas não acreditei Que estava amando As palavras vazias Nasceram do nada Não costumo perder Pois eu venço calado Não é de mim Te humilhar assim Já esquecesse Momentos felizes Um cigarro após outro Os seus gestos tão loucos O teu olhar no meu As palavras não te dançam Sabe você Que eu quero sentir Te cumprir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer Já esquecesse Esses momentos felizes Um cigarro após outro Um cigarro após outro Os seus gestos tão loucos O teu olhar no meu As palavras não te dançam Sabe você Sabe você Que eu quero sentir Te cumprir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer Eu morrer de prazer Sabe você Que eu quero sentir Te cumprir de carinho Te cumprir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu morrer de prazer Te cumprir de carinho Olhe pelo espelho Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu Eu fui ocupado na separação Hoje morro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Garçom, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Abra mais uma garrafa Abra mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Eu não quero que ela note Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Vai fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto minha camisa Me escondo da dor Nem bem a porta se fecha Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora E adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Nunca mais vou embora Fica a sensação E essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Sinto então sua boca E meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredos Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Me adormece querendo Te ouvir me dizendo Nunca mais vou embora Ai, a madrugada há tanto tempo Sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto As lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume Que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil Eu te juro tá difícil te esquecer E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Por um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê Só você que não vê que a falta de você tá doendo em mim Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Eu te juro tá difícil te esquecer Viu os seus olhos brilhando de tanto amor Então resolvi me entregar completamente Você se tornou o meu mundo e a mais pura verdade Felicidade eu conheci Lhe amando loucamente Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei Sabendo Que lhe perdendo Para outro Eu estava Quem será seu outro amor? Por que me traiu deste jeito? Vem arrancar esta dor Que você colocou Dentro do meu peito Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Você me ensinou os caminhos do amor verdadeiro Eu acreditava Tudo que você dizia Tudo que você dizia Eu acreditava Eu acreditava Quase morri no momento em que fiquei sabendo Eu acreditava 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 Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vêm e vão São aves de verão Se tem que me deixar Que seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se a Deus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Deve existir em algum lugar Alguém que saiba onde você está Se está sozinho ou vivendo Com outro alguém Pra não lembrar Na nossa história de amor Será que pensa em voltar Me liga, anjo Anjo, anjo Anjo, você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Que ainda me ama, anjo Diga que se guardou Para mim Para mim Talvez esteja até a fim Mas teu orgulho nos faz mal Não deixe mais a gente assim Por Deus me dê algum sinal Dê uma chance pra nós dois Não deixe isso pra depois Me liga, anjo Me liga, anjo Das manhãs, anjo Você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Que ainda me ama, anjo Diz que você guardou Todo teu doce amor Só pra mim Só pra mim Outra vez Só nós dois Baby, me liga e diz Me liga, anjo Das manhãs, anjo Você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Que ainda me ama, anjo Você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Que ainda me ama, anjo Você é a luz do meu caminho Baby, me liga e diz Eu já sofri e até chorei Sozinho, sem ninguém Mas de repente apareceu O amor em mim nasceu Quero bem alto O mundo inteiro Eu gritar Eu sou feliz e tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, adeus, solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que o amor Sei que este amor Tomou conta do meu coração Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com tudo o meu coração Com tudo o meu calor Sei que agora encontrei Tudo o que sonhei Quero bem alto Quero nem algo Quero nem algo Ao mundo inteiro gritar Que sou feliz Que sou feliz E tenho alguém Tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Quero bem alto Com tudo o mundo Com tudo o mundo inteiro Que sou feliz Que sou feliz E tenho alguém Para amar Agora eu posso dizer Adeus, solidão Pois sei que o amor Tomou conta do meu coração Conversei com uma estrela Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido E revei Por onde andei Aprendi a te amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração, de corpo e alma Eu te amei Por onde andei O amor O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas quando a cidade Adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vi brilhar Vi brilhar no céu Com emoção A luz da minha direção Era você Na minha vida Conversei com uma estrela Caminhando Caminhando pelas ruas Pra te ter Fiz um pedido E rezei Por onde andei Aprendi Te amar sonhando Dediquei Meu sentimento De coração, de corpo e alma Eu te amei Por onde andei O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mas quando a cidade Adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vi brilhar no céu Com emoção A luz da minha direção Era você Na minha vida Mas quando a cidade Adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Na minha vida Vi brilhar no céu Com emoção A luz da minha direção Era você Na minha vida Na minha vida A luz da minha vida Era você Eu te amei Eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei E eu te amei Por pensar que você não está comigo E saber que agora tenho um novo abrigo Aqui Está morrendo minha alma Está nublando cada dia Mas o céu de minha esperança Porque a vida sem você não me diz nada Já não sei como seguir por essa estrada Assim Está morrendo minha alma E vai crescendo esse vazio em mim O seu amor ter chegado ao fim Seu amor Que não me deixa mais viver Não, eu não posso desistir Porque em mim ele ficou Como uma luz que nunca se apagou Como uma noite eterna De nunca amanhecer Esquecer De alguém que aprende a amar E agora O amor mais belo que jamais senti E agora E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim Seu amor Que não me deixa mais amor Que não me deixa mais viver Esquecer 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 Como é possível Esquecer De alguém que aprende a amar E agora E agora E agora E agora Tente deixar O amor mais belo Que jamais senti E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere, nem se lembra mais de mim Meu nome é Marciano e eu fiz de cantar canções que falam de amor Vamos nessa Muito prazer em revê-la, você está bonita Muito elegante, mas jovem, tão cheia de vida Eu ainda falo de flores e declamo seu nome Mesmo meus dedos me traem e diz que é no seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só vocês Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Este medo terrível de amar outra vez É meu É meu É meu É meu É meu Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor O amor Que me invade Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Mais que fazer Com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme 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 excessivo Tá no meu paladar Tá no meu olhar olhando Seu amor, meu amor Fica latejando em mim Tá no meu coração, na luz do luar voando Fui me entregando, dessa vez me pegou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz eu te amo e te amo Tô a fim de ficar com você, mais uns 200 anos Venha cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama Ah eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal, se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz eu te amo e te amo Tô a fim de ficar com você, mais uns 200 anos Venha cá menina, vem dizer que me ama Na vida, na morte, na dor e na cama O meu corpo precisa do seu e a minha alma te chama Ah eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei, é tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Ah eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar, me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, é mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Amor que não tem fim Um beijo a gente encontra em qualquer lugar Em cada esquina um corpo pra abraçar Uma palavra que agrada o coração Qualquer boca fala, mas é por ilusão Eu quero ver você sair por essa porta e dizer adeus Ter coragem de olhar aqui nos olhos meus Falar de coração aberto que o nosso amor chegou ao fim Acho melhor você desarrumar as malas e pensar direito Vai sofrer com tudo isso dentro do seu peito Se me deixar agora não tem outra chance de voltar pra mim Pago pra ver você sair da minha vida Esta paixão mal resolvida Vai te deixar em mil pedaços Pago pra ver você tentando me esquecer Eu pago caro só pra ver Você de volta pros meus braços Eu quero ver você sair por essa porta e dizer adeus Ter coragem de olhar aqui nos olhos meus Falar de coração aberto que o nosso amor chegou ao fim Acho melhor você desarrumar as malas e pensar direito Vai sofrer com tudo isso dentro do seu peito Se me deixar agora não tem outra chance de voltar pra mim Pago pra ver você sair da minha vida Esta paixão mal resolvida Esta paixão mal resolvida Vai te deixar em mil pedaços Pago pra ver você tentando me esquecer Eu pago caro só pra ver Você de volta pros meus braços Pago pra ver você sair da minha vida Esta paixão mal resolvida Esta paixão mal resolvida Vai te deixar em mil pedaços Pago pra ver você tentando me esquecer Eu pago caro só pra ver Você de volta pros meus braços Eu pago caro só pra ver você Você de volta pros meus braços Eu pago caro só pra ver você Eu pago caro só pra ver você Você de volta pros meus braços Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto